Desde o cair de uma folha de outono, até o desabrochar de uma flor na primavera, Deus se revela em cada movimento da complexa simplicidade da criação. O Devocional Diário para 2023 traz histórias que vão transformar o seu momento com o maravilhoso Deus. Acesse agora os canais de venda CPB e adquira seu Devocional Diário 2023.